Bom dia amigos! Tudo bom com vocês? Bom dia gente! Seu Ailton já está aqui com a mão na mãos a obra de novo né? Mas a obra do milho. Hoje é o dia de plantar aqui a outra parte do milho, só que esse aqui eu vou fazer diferente, eu vou saltar uma rua, eu peguei a medida que nós estava fazendo de um metro né? Aí eu coloquei aqui ó, eu saltei uma rua e vou plantar a outra, porque eu quero esse meio aqui de dois metros livre, eu vou plantar uma, duas, três carreiras de feijão aqui dentro, cada vão dessa eu estou pensando em colocar três carreiras de feijão, feijão de arranca agora. Agora, porque ali eu plantei o catadorzinho, inclusive passou um pouco da hora de eu plantar esse milho aqui, eu queria ter plantado há uns dias atrás, antes desse aqui ficar tão grande assim, agora vai ter uma falha, quando esse aqui tiver maduro e acabar, ainda não vai ter outro não, mas vai estar pertinho, não tem perigo não. Olha como que está o milho meus amigos, coisa linda mesmo, olha o tronco desses pezinhos de milho, já está grande já. Já está na hora de limpar né? Inclusive está na hora também de limpar, porque o matinho já vem ali a tudo vapor, se eu não limpar ele agora, depois eu vou ter mais trabalho para limpar, então agora com o mato pequenininho é a hora de limpar ele. Vamos plantar um milho e vamos carpir o outro. Eu vou plantar aqui só seis ruas de milho agora, ali foram 14 ruas de milho, desse lado aqui eu vou plantar seis ruas, três para o lado de cá duas pessoas e três para o lado de lá, aí vai chegar perto do plantio de mandioca ali. Nesses vão aqui eu vou plantar feijão de arranca, a semente que o meu primo me arrumou para mim, de malsineio, gente boa. Então é isso, já terminou o passeio, agora é ó, agora volta a vida real. Trabalhar, trabalhar é bom né, dar dignidade, saúde e disponibilidade. Então vamos lá, eu vou começar aqui fazendo as covinhas. Falar igual o Zebete, o trabalho dignifica o homem. É, eu vou começar abrindo as covinhas aqui, a dona Ivone vai jogar o adubo e a semente e nós vamos plantar esse milho. Enquanto sobrar tempo eu vou fazer a limpa do milho, começar a fazer a limpa, né, começar, não sei se vai dar para terminar não. Então vamos lá, vamos à obra. Tchau, tchau. Tchau. Amigos, terminamos de abrir as covinhas, eu abri e a Ivone colocou os adubos, agora nós dois vamos plantar e tampar. E aí o próximo passo é ligar as pessoas já para descer a água aí. Eu molhei, mas ainda não está totalmente molhado não, tá? Tem umas partes que estão mais molhadas, outras que estão menos molhadas, mas a terra está úmida. Nós estamos plantando desse sistema aqui, abrindo as covinhas, que é um pouco do adubo. E vamos plantar na mão, por quê? Porque a prova vocês viram ali, o milho não falha. Ali naquele milho ali, eu encontrei umas 4, 5 falhas só. Aí eu fui lá e já replantei. Na matraca, não sei porquê, mas o Roberto até me emprestou a matraca dele. E não sei porquê o milho cai bastante em uma cova e nada em outra, a hora cai só um. E não é porque a gente não tentou regular ela não, porque ela tem regulagem. A gente tentou todas as formas que tinha, mas não sei porquê ela não está adaptada bem para mim. Ou o caroço do milho não é compatível. Aí a gente optou por plantar na mão, até porque não pode desperdiçar esse milho. Esse milho aqui é o feroz, ele custou 50 reais o quilo. O saboroso ele saiu a 25 reais o quilo para a planta, que ele já vem preparado, né? O saboroso é um pouco mais barato. Então não é o milho para a gente estar se desperdiçando, né? Então nós vamos agora plantar jogando os caroço. Dois, três, dois, três, direto. O mínimo é dois, o máximo três. Para poder, se dois falhar ainda tem um pé. Se três falhar um ainda tem dois pés. E assim vai ficar bom o milho, né? Agora o feijão sim vai ser na matraca. É. O feijão é, ela... Ela é melhor. Ela regulou direto, é certo para feijão. Eu plantei até já um pedacinho do feijão ali. Depois eu vou mostrar para vocês plantando aqui. Eu estou pensando de ponhar três carreiras aqui dentro desse espaço de dois metros. Porque o feijão ele não cresce muito. Ele fica desse tamanho assim, ó. E o máximo dele é essa largura aqui. Então eu posso ponhar uma rua aqui assim. Outra aqui no meio. E a outra aqui assim. O feijão de arranca, né? O feijão de arranca. Se fosse o feijão de corda, o catador. Aí se eu ponhar três ruas aqui não ia dar. Tinha que ser no máximo duas. Mas já o de arranca eu vou pôr três. Então agora nós vamos mãos à obra plantar o milho agora. Aí então nós vamos plantar o feroz. Eu só tenho um pouquinho, né? Eu acredito que vai dar. Se não der, tem um restinho do saboroso ali. Quem me deu foi o Roberto. Ó, Roberto. Só Deus para te pagar aí, meu amigo. Porque eu não vou conseguir tudo isso não, viu? Mas vamos lá. Não é destruído tudo não, né? Deus é que paga. É. Vamos lá. Vamos plantar aqui agora. E quando eu terminar eu mostro para vocês que terminou. Bora lá. E quando eu terminar eu mostro para vocês que terminou, E quando eu terminar eu mostro para vocês que terminou, E quando eu terminar eu mostro para vocês que terminou, eu mostro para vocês que terminou. O meus amigos, é. Olha a qualidade dessa terra aqui, ó. Olha a qualidade dela, ó. Olha. E agora depois que molhou, dá para ver melhor, né? Como é boa essa terra. Olha a qualidade, moço. Que terra boa. Eu gosto. e outra coisa que eu quero falar para vocês é que assim esse milho aqui eu plantei ele na terra seca vocês viram a gente cavando e a poeira saindo poeira já aqui eu molhei duas vezes já liguei as pessoas umas quatro a cinco horas aí no chão e a terra já está molhada então ele vai germinar primeiro mais rápido né eu acho que vai germinar mais rápido então eu vou fazer essa experiência aqui e eu acredito que é isso mesmo que se planta na terra seca até molhar e a semente começar a germinar vai uns dois três dias e se eu plantar na terra já molhada acabou de tampar aí ela já vai começar a pegar umidade não vai ter aquele tempo de molhar a terra como está a época de seca até essa molhação descer demora aí uns três quatro dias eu vou mostrar aqui ó Ivani ó um pezinho de abóbora a cada dia mas que eu plantei na naquela área aqui que eu fiz um pequeno que é meio um pouquinho do cisco aqui ó tá bonitinho hein vai dar abóbora isso aí eu vou mostrar para vocês as abóbora que vai sair aí tá bom esse milho tá eu tô achando ele muito bem bonito mesmo olha esse aqui que só tem um pé aqui mostra de pertinho para você ver o tronco desse pé de milho aqui ó e daqui assim mostra aqui para você ver a a grosso comparado ao meu dedo ó o rapaz já tá bem mais grosso do que meu dedo né e vai dar milho também terminamos de plantar eu plantei seis ruas aproximadamente essa vai ficar um pouquinho mais comprida do que aquela porque lá teve um espaço próximo da grama lá que eu não plantei milho eu plantei só um pouquinho de feijão lá essa aqui vai dar uns 70 metros por aí plantamos seis ruas no espaço onde eu plantei 14 aí aqui nós plantamos seis ruas de 2 em 2 metros de uma para outra porque eu quero plantar três carreiras de feijão de arranca no meio então terminamos de plantar olha aí ó ainda sobrou um pouquinho de milho agora eu vou já começar a molhar aqui para esse milho já começar a germinar e em seguida aqui o próximo passo é plantar o feijão não vou nem esperar o milho nascer talvez daqui um dia ou dois eu já plante o feijão aí tá bom então esse foi o vídeo de hoje meus amigos agradeço a cada um que ficou até agora assistindo aí é tirando um pouco do seu tempo para ver o seu Ailton e a Ivone aqui fazendo suas plantaçãozinha peço a todos vocês que compartilhe deixe o like e esse foi o vídeo de hoje aquele abraço do seu Ailton e Ivone da dona Ivone obrigado gente por assistir os vídeos Deus abençoe todos vocês viu tchau tchau até o próximo vídeo tchau e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto